narrador trailer oficial é um momento obrigado por nos trazer coletivamente a este momento é um momento em que tantos sonhos de acreditarem a história começa hoje pela sônia saudade do Deus o cara que você trabalha para é uma pessoa mal eu não trabalha para ele minha farm works para ele eu sou me alônia eu disse que eu queria fazer meu trabalho eu sou um repórter eu follow pessoas que não querem ser seguido o que sobre os acreditados que você recrutou os mais vulneráveis para testes que endem killing pessoas é hora de ir para testes você tem que ir para testes você tem que ir para testes você tem que aprender como se esconder em plain sight eu estou muito bom mas você você suck quem você é eu trabalho com a Life Foundation o rato trabalha mesmo na Life Foundation e o editor a moeira a moeira eu estou com muita fome esse negócio não faz sentido cara eu estou com muita fome o negócio não faz sentido cara eu estou com muita fome eu estou com muita fome eu estou com muita fome só na minha cabeça eu vou precisar de seu propriedade de Mr. Drake eu não sei eu não sei eu estou com muita fome I want you to sacrifice The one thing you hold most dear You should be extremely Afraid What the hell are you? Ai, caralho, mano. Ai, muito bom, mano. Dá mais vontade de assistir. Olha, tem eu dançando. Olha, tem eu dançando. O canal do Tuca sempre é produção de conteúdo de NT, né? Canal focado em NT. Ai, muito bom, rapaz. Tô com fome lá, muito demais, tá vendo? Eu gosto, não faz sentido, cara. Eu tô ouvindo uma voz. Eu tô ouvindo um pouco de ser. Ai, muito bom, cara. Muito bom, Tren. Ai, ai, velho. Tren.